Deus, sendo absoluto, é a coesistenza de todos os supostos. Assim, aquele que é verdadeiro e aquele que é uma imaginação, são dois opostos, ambos em Deus. De fato, Deus é verdadeiramente uma nossa imaginação, mas porque nós somos filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus, nós somos a parte impotente, em todos os possíveis filhos, de aquele Deus Um e Todo-Poderoso que é a outra parte, aquela igual e contrária. Assim, como nestes dois modos de representar o Todo, na sua unidade e no complesso infinito de todos os filhos, acima é Deus, na sua realidade e na sua imaginação. Nós temos a imaginação de Deus, mas aquela síntese de todos nós filhos impotentes, que é igual e contrária a nós, é o Deus Um, Um Só e Todo-Poderoso. Agora, a resposta, a pergunta, é real este Deus ou também Ele é uma pura imaginação? É fácil. Cogito ergo sum, ou seja, penso, logo, existo, e, como é o Deus, eu sou, Javé, sou eu mesmo, na minha somente divina possibilidade de ser, enquanto é uma possibilidade a qual certamente trascende-me. Eu, na verdade, não posso ser fora do Deus do Ser, que é o sistema integral de todo o possível e o impossível. Se eu também sou, este fica assim porque é o mesmo, sou dez, e posso gerir este sistema decimal, sendo eu mesmo bem apoiado sobre o dez, o número dez. Assim, este número dez aparece ser vivente, como por isso? Isto é, se reconhece um eu sou, existente na divina possibilidade de criar tudo pelo zero, pelo nada, tanto que, começando de uma pura sequência de zero e de um, como por exemplo esta 001, 001, 001, 001, 001, 001, a mente deste homem, que se reconhece eu sou, pode inventar coisas que não existem em si mesmas, como a luz e a sua cor, o som, o sabor, o odor, dando reais, dando reales qualidades a esta pura sequência de tempos, de tempos, como simples zero e um. Estas almas dos viventes são, como tantos deuses, potência absoluta, que, porém, assumiram a suma cruz de externa potência relativa, de 10 elevado a 1000 possibilidades unitárias. Assim, são verdadeiramente como filhos de Deus, no caminho de afastar-se pessoalmente desta cruz, e voltaram a ser o único Deus, como, mediante uma verdadeira herança de todo o sistema das possibilidades, assim como configurado em pessoas. Porém, este Deus não é uma pura e impotente ideia das pessoas. O Todo-Poderoso é a unidade do sistema das possibilidades, que é assim verdadeira, que traz a un, todo o diferente de un. Esta força suma é verdadeira, e se explica mediante uma real relação entre o sistema absoluto e aquele relativo. Os nossos sentimentos, reduzidos nas suas fundamentais essências, são somente números relativos, aos quais o sistema absoluto replica em modo perfeitamente adequado. acima, a resposta real dada às perguntas e aos sentimentos da minha vida real, passa mediante a vida divina de todo o sistema, realmente apresentada e, necessariamente, só mediante todas os meus mesmos conceitos. Se eu não fosse deveras relativo ao absoluto, o sistema absoluto não responderia aos meus números, cada um representado como cada pergunta minha, de todos os tipos reais e ideais. Assim, sendo eu verdadeiramente relativo a isso, este Deus de todas as possibilidades responde pontualmente, mediante números, por mim, indecifráveis, porque números complexos, positivos e negativos, as minhas palavras, as minhas palavras, pensamentos e obras, também números, mas que conheço, sendo números reais, só positivos. A resposta certa, mas divina e transcendente às aparências, de todo o sistema Deus, das inteiras possibilidades, se apresenta, como realmente apresenta-se a nós, mediante todos os acontecimentos da vida real, os quais nos parecem ser divididos em bom e mal, mas não é assim. É sempre bom, é sempre bem. Quase sempre, a resposta do sistema Deus, se apresenta a nós, como não nos agrada. Essa é uma resposta absoluta, que considera, não somente o pequeno tempo, que nos reconhecemos como o presente, ou o imediato futuro. Não. É aquela resposta, absolutamente cheia de sabedoria, que conta o tempo de toda a eternidade, e que considera, sobretudo, aquela infinita vida, que viveremos, além desta vida real, e que é a vida eterna.